Uma senhora que sem demora, ri, vive, chora, como todas as outras, comemora. Esperantinópolis de tantos encantos, amores, tantos. Pra mim é assim, um amor sem fim, que mora dentro de mim, que em tuas flores nos traz tantos amores, e em teus palmeirais encontro calmaria e paz. Parabéns, Esperantinópolis, pelo seu 66º aniversário de emancipação política.